A maior dupla do Brasil Não adianta negar as evidências Tem os sucessos de Chitanzinho e Sororó E a Japa vai mostrar que entende de aventura Hoje eu vou ter meu dia de jipeira Que dia de jipeira, Sabrina? Eu vou enfiar o pé na lama Ai, molhou! Tem um sapo! Hoje, programa da Sabrina